Graças a Deus, nós queremos mais uma vez saudar os nossos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Queremos cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham também pela internet. Aqui, Juiz de Fora, Minas Gerais, Serra, Espírito Santo, São Francisco, do Conde, Bahia, Mato Grosso do Sul. Igarassu, Pernambuco, Maceió, Alagoas, Ibaite, Paraná, Recife, Pernambuco, Petrolina, Crato, Ceará, Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro. Muito obrigado, meus irmãos que estão acompanhando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui nessa quinta-feira, nós temos o nosso culto de ensino da área e estamos explorando o livro do Apocalipse. Qual o propósito, pastor? É que a palavra, meus irmãos, ela é a nossa vida. E se você não ama a palavra, não medita na palavra, você não vai ter vida verdadeira, como convém. E eu estava observando lugares e países e outras regiões onde as igrejas têm perdido a sua essência. Jesus disse em Mateus 16, 16 a 18, você pode ler, ele disse que as portas do inferno, elas não prevaleceriam, nem prevalecerão contra a igreja. Contra a igreja, ou seja, uma igreja militante, uma igreja atuante, uma igreja que ama a Bíblia, uma igreja que ama a palavra. Agora, se apenas as pessoas entram para fazer parte de uma comunidade, ou apenas para um momento de lazer ou para resolver um problema, não é igreja. Igreja é viver em Cristo, é um seguimento, meus irmãos. Jesus disse assim, vinde a mim. Então igreja é seguimento, é seguir a Jesus, é adotar o estilo de vida de Jesus. E se você não adota esse estilo de vida pela palavra, olha, pela palavra, você não vai ficar de pé. Essa é a razão de muitas igrejas estarem fechando as portas, de muitos cristãos na pandemia abandonarem a fé. Porque quem tem palavra não abandona a fé. Pode ter pandemia, pode ter crise, pode ter o que tiver. Se vocês analisarem como foi que a igreja primitiva sobreviveu, os ataques de Roma, como foi que a igreja enfrentou a fúria de imperadores, como foi que uma igreja conseguiu subsistir em meio a ameaças. Então você tem que ler a história. Eles conseguiram viver adorando a Deus em catacumbas, em covas. Como foi que essa igreja conseguiu superar tudo isso? Era a igreja que tinha Cristo na vida. Tinha a palavra de Cristo. E vocês sabem que há uma igreja, me parece que é Pérgamo, nós vamos estudar ela aqui. Aí o Senhor Deus diz assim, eu sei onde tu habitas. É onde está o trono de Satanás. A igreja habitava onde tinha o trono de Satanás. Mas por que ela fazia a diferença? Porque tinha palavra. Hoje há muitos movimentos. Eu vou dizer outra coisa aqui para os irmãos. Sabe o que está esfriando? A igreja é um monte de mensagens, de teólogos, de pregadores, dizendo que a Bíblia é isso, que a Bíblia tem erro, que a Bíblia é não sei o que. É ensinando que alguns são predestinados para a salvação, outros não são. Que você pode beber, que você pode fumar. Isso não implica. É isso que está esfriando a igreja. É uma pregação fria, que está se originando de homens frios. E aí você pode pegar bem aqui a Europa e algumas cidades lá da América, que as igrejas estão fechando as portas. E por que isso, pastor? Estão fechando as portas? É porque do altar e de universidades teológicas, faculdades e academias, estão saindo essas mensagens. Não tem mais aquela mensagem de esperança, de fervor, de oração, de comunhão, de vida com Deus. E isso não sustenta. Olha, eu disse hoje aqui pela manhã na oração, eu disse aos pastores, eu lamento que muitos não estão dando atenção à palavra, muitos não querem a Bíblia como ela é e vivem só dessas questões. Não tem estrutura bíblica, não tem estrutura espiritual, qualquer ventro de doutrina derrota, só anda atrás de igreja, só anda atrás de profetas, porque não tem pessoa para acreditar nisso mais do que eu. Agora eu sei que a vida cristã não é só isso, meus irmãos. Jesus disse assim, cada um tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã, eu li um certo teólogo que ele dizia que vida cristã você não patina, vida cristã você não desliza, vida cristã você anda. E andar requer renúncia, requer sacrifício, não é mágica, meus irmãos. Vamos esquecer isso. Vida cristã não é mágica, vida cristã não é eu orar e amanhã tudo vai abrir, eu orar e amanhã o mar vermelho vai se abrir. Não é assim não. Vida cristã é uma vivência. E só para vocês terem uma ideia, o povo que mais viu milagre não entrou na terra prometida. A geração antiga de Moisés. Por quê? Porque não queriam ser fiéis a Deus. E se você pegar lá 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver que Paulo mostra que a maioria ficaram prostrados porque não queriam a Deus. Então nós não podemos. Seja crente, o que eu quero dizer para a igreja aqui é o seguinte, seja crente na palavra. Nós estamos precisando investir nos nossos filhos, investir na mocidade, investir nos senhores para que nós possamos ter uma igreja de verdade, de verdade. Uma igreja que suporte pela palavra. Por isso que nós estamos estudando aqui. E eu quero dizer para a igreja, eu tenho me doado para a obra de Deus aqui, aqui está minha esposa. Eu não paro. É de manhã, de tarde e de noite. E só para vocês analisarem, vocês pensam que é fácil? Não, é cansativo. Porque você analisar um versículo para você pregar, para você saber aquilo ali realmente como ele é, requer muito sacrifício. É de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde e de noite. Às vezes eu tenho que gravar até à noite para ter a mensagem, a palavra de Deus no coração de cada crente. Então não é fácil. Então se esforce para aprender a palavra. Se esforce para se dedicar na palavra. Não viva de programa não, meu irmão. Viva de Bíblia. Viva de Bíblia. Não, eu vou ser crente. Pegue a sua Bíblia, mas o seu marido, leia ela. Deixa de brincadeira. Deixa de andar atrás disso ou daquilo. Chame tua casa. Vamos ouvir a palavra de Deus. Faça como Josué, 24, 15. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Pronto, serve e sente a esposa. Vamos ler aqui a Bíblia, a palavra de Deus. Quantos maridos aqui estão lendo a Bíblia? Quantas esposas aqui sentam para ler a Bíblia mesmo? É negócio sério. E o inimigo, irmão? Olha, se você... Eu estava lendo agora, e eu até lendo e chorei, profeta Jeremias, foi o homem que mais profetizou na Bíblia, foi o profeta Jeremias. Mas, meu irmão, esse homem enfrentou tanta oposição que todos os profetas diziam que Jeremias era um profeta mentiroso. Já observaram isso? E ele profetizou, e um dia ele ia para a casa dele, olhar um terreno dele, aí ele disseram, ele está fugindo. Ele profetizou mentira para nós e está fugindo. Aí pronto, aí ele disse, não, eu só vou olhar um terreno meu. Pegaram ele, prenderam ele, jogaram em cisterna. Se você pegar o rei Zé de Aquias, você vai ver que ele pergunta, Jeremias, diz uma palavra de Deus para mim. Ele disse, te entrega ao rei da Babilônia. Assim tu vai pelo menos salvar a tua vida. O rei não escutou, porque todos os profetas diziam, não, nós não vamos ser entregues. Resultado, o povo de Deus fracassou, Jeremias falou a verdade, ninguém quis ouvir, todos os outros profetas eram mentirosos, e aí acabou Israel indo para o cativeiro. Então pronto, e até o coitado do Jeremias, que não queria ir para o Egito, pregava para o povo não ir, levaram ele à força para o Egito. É só para vocês terem uma ideia. Então vida com Deus é compromisso. Vida com Deus não é oba-oba. Eu gosto do movimento, eu gosto. Eu gosto de ouvir um hino para me alegrar. Eu gosto disso, eu choro lá em casa ouvindo um hino, eu estou orando, eu gosto de ouvir. Mas eu sei que vida cristã não é só isso. Vida cristã não é só emoção. Vida cristã é mente, é coração, é vivência. É você conhecer a palavra e dizer, Senhor, eu sou firme em Ti. E acabou essa conversa. Se tu cantar na igreja, amém. Se tu pregar na igreja, amém. Se fizer parte de um grupo, amém. Mas se não fizer, você está sabendo que você veio aqui, foi para servir a Deus e adorá-lo em espírito, em verdade. Esse é o segredo, ok? Coloca bem aí, Léo, por favor. Apocalipse 1, 4. E nós estamos analisando agora os versículos do Apocalipse. Nós vamos demorar, mas nós vamos comendo aqui até Jesus voltar, não é? Está aí. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz, seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Olha como isso é lindo, irmão. Paz é coisa interessante. Vou pegar aqui meu texto. É coisa interessante. Às vezes você pega isso aí e aí você lê, né? Você lê da parte daquele que era, que é e que há de vir e tal, tal, tal. Mas, olha, nós vamos fazer. Muito bem, está aí, ó. Da parte daquele que é, que era e que há de vir e das dos sete espíritos que estão de diante do seu trono. Olha aí como é lindo isso, ok? Antes de nós entrarmos lá na exposição, que eu vou falar aqui para vocês, sobre o tema hoje. Volta ali o tema, só para os irmãos acompanharem. O tema é esse aqui, ó. Apocalipse e as sete igrejas. Para quem é destinado o livro do Apocalipse? Por que esse livro na Bíblia? E nós vamos fazer uma análise. Eu também estou aqui para ajudar você a mastigar um texto bíblico. Você vai aprendendo também, não só sobre o livro, mas você vai aprender a mastigar. Volta lá para o versículo, Léo. Por favor. Está aí, olha. João. Pronto, olha. O texto começa assim. João, é claro que você não precisa, se você fizer um curso para entender as línguas originais, amém. Mas se você não fizer, não tem problema. Mas nós estamos aqui para ajudar. Você tem aí o nome João. Olha, primeira coisa, diz assim, ó. É João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Primeiro, quem é que vai escrever? João. Mas quem é João? Olha aí. É a primeira coisa que você tem que perguntar. É bombardear o texto. Quem é João? João, que aí você pode analisar, que aí faz parte esse nome João, é um substantivo masculino, que ele lá no grego, aqui, está no, é, Ioanes, olha aí. Ioanes é a palavra João. João, meus irmãos. No Novo Testamento, você vai encontrar quatro João. Quatro. Você vai encontrar, em primeiro lugar, João Batista. Por isso que é importante você ler. Você vai encontrar João Batista. Você vai encontrar João, chamado de Marcos, cognominado Marcos. Você vai encontrar João de um cinédrio. Você depois pode ler lá em Atos, capítulo 4. Essa parte aí, verso 6. João do cinédrio. João do cinédrio. E você vai encontrar João, o apóstolo, que é esse aqui. É esse João aqui, que é o apóstolo. João, o apóstolo, que escreveu e que escreve também, segundo a tradição, ele escreve o livro do Apocalipse. Então, pronto. Você aí, quanto João eu falei aí? Quatro. Qual é o primeiro? João Batista. João Marcos. João do cinédrio. E João, o apóstolo. Então, você pegou aqui, se você ficasse assim, João, as sete igrejas. Não, você tem que saber quem foi João. Quem era ele? Por que que esse nome está aparecendo aqui? É assim que se lê Bíblia. Ok? Aí, você vai analisar, que ele vai direcionar o que ele escreve. As sete. Você tem aí essa expressão, é, heptar. Heptar é a palavra sete, que na verdade aí trata, trata-se de um numeral. Eu vou já falar sobre ele. As sete igrejas. Ok? Então, perceba que a segunda coisa que você vai analisar aí é esse heptar, heptar, porque tem um acento aí, heptar é o número sete, ele é indeclinável. Então, ele é indeclinável, esse número. Então, você tem aí o número sete, ok? E aí, você tem a palavra igreja. Olha aí, as sete igrejas. Aí, você vai marcando, olha. Por que que ele vai escrever? Quem é João? E o que que é esse número? Sete. Por que que aparece aqui? Por que igrejas? Você vai analisar, que aí no próprio texto está assim, ó. Eclesias. Eclesias. Aí, alguém diz, a palavra aqui é do grego, que quer dizer chamados para fora. Na verdade, essa palavra igreja, que ali aparece, eclesia, era alguém que era chamado que estava dentro de casa, para fora, ou para uma reunião pública. Essa assembleia, por isso que você ouve falar em assembleia legislativa, assembleia não sei de que, porque assembleia é uma reunião de pessoas para tratar de assuntos públicos. Na verdade, essa palavra assembleia, ela não tem uma conotação espiritual. Ela não tem. Vocês podem observar que lá no Velho Testamento, quando se fala de Israel, era chamado povo de Deus, ok? Povo de Deus, nação do Senhor, são esses nomes aplicados. Agora, o termo eclesia, que aparece aqui, na verdade, é um termo grego que falava da reunião de pessoas. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, aí se usou para a igreja, essa palavra igreja, eclesia, que é o nome que foi traduzido do grego para o copo português, assembleia, trata-se da reunião de pessoas para assuntos públicos, assuntos comuns. Mas passou-se a usar também essa expressão para se falar no sentido cristão, que aí você tem pessoas que se reúnem para adorar, para cultuar, para seguir os ritos. Isso é muito interessante. Para seguir os ritos, eu coloquei aqui, pessoas que observam aquilo que a comunidade de santos determinam. Então, a igreja, essa expressão, assembleia, usada no sentido cristão, é que pessoas lá fora se reúnem para tratar, assembleia legislativa, é para tratar de assuntos desta terra. Agora, quando se diz, assembleia de Deus, que aí, no caso, estaria no genitivo, é a igreja que pertence a Deus. Essa igreja que pertence a Deus, ela não trata de assuntos comuns, ela trata de assuntos espirituais. É por isso que quem entra para a igreja, tem que saber a sua natureza. E aí, João está dizendo, as sete igrejas. Então, a terceira coisa aqui, essa expressão igreja. E essa igreja aqui, ela tem a ideia, no Novo Testamento, de o corpo, o corpo de Cristo. Ok? Ela tem a ideia de santuário, ela tem a ideia, no seu aspecto simbólico, de família. Mas, o sentido de eclesia, não é eclesia, porque tem gente que lê eclesia. Não. O sigma, no grego, que corresponde ao nosso S, é si. Então, você lê eclesia. Aí, é assim que você lê. Então, você tem aqui, que ela está no plural. As igrejas. Aí, você tem a sia. A sia é Ásia. Olha aí. A sia. Nós sabemos que a Ásia, ela tratava-se de uma província romana. Essa Ásia, que você pode analisar aqui, tratava de uma província romana. A sua capital era Éfeso. Você pode depois ler lá, no capítulo 19, aliás, capítulo 20. Vê bem aí. Coloque aí, Léo, por favor. Atos 20, verso 16. Ok? Então, você tem Ásia, no grego, a sia, porque tem um acento aí, a sia. Ok? Então, essa Ásia, ela era província romana, e ela era nessa região, que estava localizada, as sete igrejas da Ásia. Aí, você me pergunta, pastor Aziel, mas para que isso? Não tem poder. O senhor falar aí, nesse negócio, a igreja da Ásia, as sete, não tem poder, não tem glória, eu quero ver, é glória, eu quero ver, é fogo. Você sabia que é tão interessante você atentar para esse detalhe? Porque se você, só se você atentasse para isso aí, isso aí ia gerar tanta fé em você. Por quê? Porque está mostrando para nós que essa história, ela não é um conto de fadas. Essa história, ela é real, ela aconteceu em algum lugar. E qual lugar foi esse, pastor? Em qual região? Aconteceu na Ásia. Olha aí como é linda a Bíblia. Aconteceu na Ásia, que tinha a capital Éfeso. E aí, vocês podem analisar que se vocês forem para a geografia, na parte norte, fazendo o limite, estava a Bitínia, se vocês analisarem. Aí, você tem a parte leste, você vai encontrar a Galáxia. Ao sul, estava a Lícia. E ao oeste, o Maergeu. Qual a importância disso aqui? É para você entender que isso aqui não é invenção de ninguém. Aconteceu em algum lugar. E se você for lá, você vai encontrar essas regiões. Então, a igreja, as sete igrejas que estão na Ásia, num local, isso é muito lindo. Então, você não pode ler a Bíblia apenas lendo de qualquer maneira. Então, você tem aí a palavra igreja, e aí, você tem a região Ásia, que era a província romana. Como é que está aí o texto? Diz aí. Aqui o microfone. Como é que diz? Porque já Paulo tinha determinado passar o Largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Vocês estão vendo como é bom ler a Bíblia? Aí, você pega isso aqui, você vai analisando e vai confirmando biblicamente, historicamente e geograficamente. Isso aqui é muito lindo, irmão. A Bíblia é muito rica. A Bíblia é muito rica. Uma pessoa que diz assim, um pregador, irmão, já esgotei meu sermão. Ou eu prego a mesma coisa, porque Deus... É porque eu não lê Bíblia. Quem lê Bíblia, estuda Bíblia, tem coisa para pregar o tempo todo, o ano todo. Agora, o pessoal, a maioria não quer ler Bíblia, não quer estudar Bíblia, aí é só que o negócio Deus vai me usar na hora, aí não tem nada na hora e fica inventando. Fica inventando. Quando você vê um pregador pegar o microfone, eu não vou mais pregar, eu agora vou fazer o que Deus está mandando. Quer dizer que ele pregou o tempo todo e não era Deus falando, não. Não é assim? Porque a Bíblia diz que Deus fala por onde? É pela palavra. Aí quer dizer, eu não vou mais pregar, vou fazer o que Deus está mandando. E Deus manda é pregar a palavra. Se você pegar 2 Timóteo 4, vê aí o verso 2, olha aí o que está na Bíblia. Irmão, tem cada meninice de pregador. Eu agora estou recebendo um negócio aqui novo. Deus manda eu parar de pregar. Ixi. Quer dizer que a Bíblia que ele estava pregando não é de Deus. Como é que diz? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizado a sua própria consciência. Vai, passa, Léo. É esse aqui que eu quero. Passa. É o verso 4. Não, é 2 Timóteo, Léo. Aí está no primeiro. É 2 Timóteo 4, 2. Vai lá. Como é que diz? Que pregues a palavra Prega a palavra Instes a tempo e fora de tempo Se tiver tempo, pregue. Se não tiver, cria oportunidade. Mas tu pregue a palavra. Corrijas. É ela que corrige. Repreendas. É ela que repreende. Exorte. É ela que exorta. Com toda a longa animidade. Só o que pode te salvar é a palavra. Então, por isso, não invente nada, não. A gente deixa, irmão, porque a gente é educado. Aí o pastor, não é assim? Não pode estar cortando ninguém. Mas isso não existe, não. Pronto. Deus desceu aqui um negócio agora. Desceu o Espírito aqui em mim. Que ele mandou eu parar. Não existe essa. A Bíblia diz aí em Isaías 56, 11. Assim é toda palavra que sair da minha boca não voltará, mas ela faz o que lhe apraz. Pronto. Pregou a palavra. E se a pessoa recebeu a palavra, outra coisa, pregue a palavra e não fique procurando o que o povo está dizendo. Porque quem vai fazer o efeito é a palavra. Entregue teu recado e vai embora. E aí, irmão, tu gostou? Diz aí. Então, fala aí. Diz aí pra mim. Não, pare com isso. Diz aí. Não, pregue. Você entregou. Primeiro que quem se responsabiliza em cuidar da palavra é Deus. Pregue o Evangelho e quem faz o milagre é o poder da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, observem bem. Vamos voltar pra lá, Léo. Pra Apocalipse. Aí você tem. Pronto. Olha, nós já exploramos o substantivo João. Já exploramos aqui sete. Já exploramos o nome igreja. Já exploramos a região. Aí você agora vê que ele introduz a saudação. Que isso era comum nas cartas. Paulo usa muito isso. Ele começa graça e e paz. Tem até irmão que diz assim graça e paz, irmão. Saudação de igreja, né? Graça e paz. Isso aqui é sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Essa palavra observem que é tão linda a Bíblia que primeiro não vem paz. Primeiro vem o quê? A graça. Olha aí. Haris. Essa expressão que está aí, olha. Eu estou bem aqui com o meu texto. Ele está aí, olha. Ele começa dizendo Haris que mim cai e rené. Ele está dizendo graça. Só que essa graça ela tem tantos sentidos aí no grego. Se vocês analisarem há quatro Strong fala de quatro significados da graça. Eu vou citar aqui alguns. Amabilidade, doçura, olha o que é graça. Amabilidade, doçura, deleite, prazer é o primeiro sentido. Mas a graça ali que Paulo está usando ele está usando ela no aspecto soteriológico. Quando João diz assim graça ele está falando do favor que nem eu e nem você merecíamos. Mas Deus usou de misericórdia, de graça e enviou Jesus para nos salvar. Aí quando você vai para Efésios 2,8 a Bíblia diz porque pela graça sois o quê? Salvo. Não vem de onde? De vós é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Graça aqui está se tratando especificamente sabe do quê? Do favor de Deus para com você. É por isso que quando você lê um texto como esse se você for crente mesmo você já começa a chorar. Meu Deus eu não era nada eu não tinha nada o Senhor usou de graça para comigo favor que eu e você não merecíamos mas ele manifestou essa graça que coisa linda então primeiro vem a graça que através da graça vem o favor de Deus aí nós somos salvos através da graça em Cristo aí é que entra a paz depois que tu é salvo aí entra essa expressão aí eirene essa palavra eirene sabe o que que ela quer dizer? Essa palavra quer dizer paz tranquilidade ausência de guerra mas tem uma coisa mais importante essa paz aqui ele não está falando da ausência de guerra ele não está falando só de tranquilidade no bairro essa paz aqui ele está falando é da paz que pela graça de Deus eu e você éramos inimigos de Deus Deus não se comunicava mais com nós por causa do pecado mas agora pelo favor de Cristo a graça de Deus nos alcançou em Cristo nós somos reconciliados aí nós agora temos paz com Deus oh meus irmãos sabe o que que diz Romano 5 primeiro pode até colocar aí Romano 5 primeiro de justificado pois pela pela fé temos o que? paz com Deus coisa boa meus irmãos é a Bíblia nós temos paz com Deus vocês estão entendendo aqui como é a questão do crente o crente recebe o favor de Deus que é a salvação em Cristo aí ele recebe agora certo de que é salvo ele tem paz irmão crente que tem Jesus irmão irmão nós estamos longe de ser crente crente que tem Jesus tem paz paz aqui é tranquilidade mas é uma tranquilidade é uma quietude na alma que o mundo pode se acabar pode pegar fogo mas tu tem uma paz na alma que nada arranca a tua esperança é assim é isso que João está dizendo vocês sabiam que esse homem aí ele também estava exilado quando ele escreve isso como é que Paulo escreve na cadeia como é que João escreve exilado os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações é assim irmão que quem tem Jesus irmão nada mais abala a sua vida porque tem paz de de Deus você já sabe que é salvo você é tranquilo você não se desespera não anda atrás de igreja não anda atrás disso você tem a paz dentro de você que Cristo te dá eita meus irmãos olha aí agora me veja bem em Filipenses 4 8 coloca aí Filipenses 4 8 Jesus nos dá paz é é o verso 7 coloca o 7 olha aí lê aí pastor Wagner a paz de Deus que excede todo o entendimento e a paz de Deus que vai além de tanto entendimento guardará os vossos corações isso e os vossos pensamentos isso em Cristo Jesus tem coisa que o meu entendimento não alcança tem coisa que a minha inteligência não alcança tem coisa que até na Bíblia eu não entendo mas se tu tens a paz de Deus na alma eita coisa boa meus irmãos ela excede todo entendimento e ela guarda os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus essa é a paz que está faltando para nós essa paz está faltando vamos lá volte lá para o texto aí depois você tem a paz e aí você tem o espírito vamos lá volte aí olha graça e paz seja convosco da parte daquele agora diga comigo bem forte toda a igreja que é que era e que há de vir presente passado e futuro vamos dizer mais uma vez bem forte que é que era e que há de vir sabe o que que João está dizendo quando ele usa essa expressão que vocês estão vendo aí comigo que vocês estão analisando essa parte aí da parte daquele que era é que aí está falando sabe do que do Deus eterno que sempre está agindo na história e que nada passa despercebido do seu controle ele agiu lá ele age agora e ele age no presente sabe porque que tu tem paz porque tu sabe que o teu Deus o nosso Deus o meu Deus ele é o Deus que está agindo na história quem glorifica Deus eita irmão isso aí é profundo aí eu digo tu não pegou a visão porque não quis né assim mas serve a esse Deus olha já pensou a gente está aqui preocupado com coronavírus nós estamos preocupados com o destino do mundo mas sabe o que que Deus está dizendo para nós ele está dizendo fiquem tranquilos eu já dei graça e paz saibam que eu estou no controle eu estive lá eu estou aqui e eu estarei lá eu estou na história eu estou agindo na história coloca aí êxodo 14 3 13 3 3 14 de êxodo ele vai ler aí pastor vai olha aí como é que diz e disse Deus a Moisés e disse Deus a Moisés o que? eu sou o que sou eu sou o que sou pronto vai disse mais assim dirás aos filhos de Israel eu sou o que me enviou a voz eu sou o que sou agora eu sou o que agi lá atrás e eu sou o que vou agir no futuro fiquem tranquilos eu dou paz para vocês irmão vou fazer uma pergunta vocês que estão aqui mesmo quem de vocês mesmo aqui que está aqui hoje à noite que tem certeza que tem a paz de Deus será se tu tem medo será se tu não está levantando a mão só porque eu estou falando isso será se tu tem mesmo a graça de Deus e o favor dele você saber que Deus está com você você olhar para a Bíblia e saber que Deus que agiu lá em Moisés abençoando Israel ele é o Deus que está no controle ontem hoje agora e amanhã que acredita mesmo nesse Deus Aleluia então você deve marcar isso volta lá Léo por favor lá no Apocalipse aí está coisa boa a Bíblia aí quem não lê Bíblia aí se perde nisso aí mas ele está mostrando aí eu estou no controle eu sou Deus que eu estou agindo na história aí você tem depois que ele diz isso que era que aí que adivinha e dos sete espíritos que estão diante do seu trono pastor o que é sete espíritos são essas coisas que aparecem no Apocalipse e aí você às vezes se perde o que é sete espíritos aí nós vamos mostrar aqui vamos lá Léo agora volta lá para isso primeiro pela explicação do texto aqui que eu dei para vocês vocês estão vendo diga bem forte o ponto primeiro como é o ponto primeiro pronto por que que não é lendário se caísse aqui uma questãozinha numa prova eu perguntasse por que que o Apocalipse não é lendário vamos lá você já tem a resposta eu falei lá no início por que que ele não é lendário talvez você fosse dizer que Deus usou João para escrever mas não é essa a resposta por que que ele não é lendário ah o pastor está dizendo ele não é lenda é porque lenda você pode inventar sem dados históricos o Apocalipse tem dado histórico aqui João diz que está escrevendo para sete igrejas que ficavam em qual região irmãos da Ásia e a Ásia era uma região de onde da província romana e qual era a capital pronto então você vai ler isso aqui não isso aqui tem fundamento aqui é histórico aconteceu em algum lugar está aí na Bíblia dados aí sim por isso que eu coloquei aqui tinha um Apocalipse judaico que esse sim era lendário coisa inventada mas esse aqui não João está direcionando esse livro para quantas igrejas sete igrejas então esse livro aconteceu em algum lugar mas aí vem a outra pergunta pastor por que sete igrejas eu pergunto à igreja será se no tempo de João só tinha sete igrejas no mundo todo não 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 senhores tinha muitas outras igrejas se você analisar inclusive Paulo ele fala de várias igrejas várias igrejas uma delas que ele não fundou é Roma mas nós vamos analisar aí lê aí Colossenses 1 2 depois Colossenses 2 1 vamos lá Atos capítulo 20 verso 5 coloque aí lê pastor aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos olha aí graça a vós e paz a parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo isso 2 1 mesmo mesma carta pode ir porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em casa pronto ele fala de Laodiceia que nós vamos estudar ela mas ele também fala de outras outras igrejas vai lá aí você Atos capítulo 20 versículo 5 estes indo adiante nos esperaram em Troade pronto tinha igreja em Troade tinha igreja em Laodiceia tinha igreja em várias regiões mas pastor por que que João escreveu somente para sete igrejas olha volta lá Léo por favor há algumas igrejas que adotam uma interpretação diferente e aí dizem que essas igrejas elas falam de períodos históricos que aconteceram na história e que cada igreja representa um período histórico eu particularmente não sigo essa linha por que porque o texto não está dando apoio para isso para dizer que eram sete períodos eu escrevi um livro há muito tempo a igreja que Deus deseja e eu falo lá ligando os períodos da história com a igreja mas apenas fazendo uma comparação por exemplo eles dizem que a igreja de Éfeso a igreja do amor a igreja primitiva fala da igreja pura aí eles ligam com o período histórico enquanto a igreja era pura por exemplo Laodiceia Laodiceia falam de da igreja que se perde é a igreja que Jesus está do lado de fora e aí eles pegam cada período da história e relaciona com a igreja mas particularmente eu não creio assim por que sete igrejas tinham muitas igrejas mas João pega sete apenas no aspecto simbólico e não literal ele pega sete igrejas para representar simbolicamente todas as igrejas da 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 terra ele quer falar para todas as igrejas em todas as épocas então essas sete igrejas aqui elas são simbólicas são igrejas reais mas que elas servem para representar falar dessas igrejas que João na verdade ele deseja apontar por isso que eu eu coloco aqui na verdade que essas igrejas elas não tratam de períodos históricos de maneira nenhuma essas igrejas elas são reais geograficamente elas estão localizadas e João ele fala aqui para representar essas sete igrejas elas vão representar as demais igrejas e prova que João direciona o conteúdo do apocalipse para todas as igrejas e não para algumas igrejas então aí você tem a questão das sete igrejas terceiro e por que o número sete pastor Aziel por que o número sete nós temos que ter todo o cuidado irmãos eu quando comecei estudar tanto o hebraico como o judaísmo eu entrei naquele livro a cabala ou cabalá e quando eles pegam a palavra éreses que é a palavra terra aí as letras em hebraico as consoantes elas são tanto letras mesmo como são números são números e alguns judeus pegam essas letras e dizem que há um sentido oculto nessas letras e nesses números por exemplo alguns judeus que seguem essa visão da numerologia eles dizem que Abraão sabia para onde ia quando Deus mandou a bíblia diz que Abraão não sabia para onde ia mas eles pegam o número terra e eles calculam e dizem que Abraão sabia para onde ia nós não devemos buscar esse sentido na bíblia porque essas ideias não vem de Deus elas vem dentro de uma visão esotérica que não parte de Deus e nem da bíblia são concepções de muitos judeus e aí você tem que ter todo o cuidado para não cair nesse erro e muitos também se prendem ao número por exemplo eles dizem assim sete é o número da perfeição sete é o número de Deus nós temos que saber em que contexto esse sete está sendo aplicado porque nem sempre sete quer representar ainda que fale de perfeição de plenitude de totalidade mas você tem que ter todo o cuidado para não exagerar porque o número sete não é o número sagrado não é o número sagrado quando você for estudar cores quando você for estudar números cuidado para você não exagerar e aí atentar apenas para essas questões só para vocês terem uma ideia vamos ler aí apocalipse capítulo 13 bota aí Léo verso 1 pastor Wagner lê aí vai lá e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças olha aí a besta tinha quanto cabeça sete e o que mais que ela tinha e dez chifres e o que mais e sobre os seus chifres dez diademas e o que mais e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia vocês estão vendo que o capeta ele tinha o que sete o número sete também está no capeta é por isso você tem que ter cuidado aqui eu estou mostrando para você que é necessário todo cuidado aí você prega o número sete é o nome da perfeição é o número de Deus mas você tem que ter cuidado porque você vai encontrar também no apocalipse sete se referindo também aí a besta por isso que eu coloco aqui para que você analise que esse número ele é apenas simbólico e aí devemos ter todo cuidado porque na verdade ele está atrelado daí é o anticristo sete cabeças sete coroas tudo atrelado ao inimigo mas eu tenho que saber que dentro aqui desse contexto quando o João está usando o número sete as sete igrejas ele quer falar no aspecto simbólico ele quer falar de plenitude ele fala dessa diversidade dentro da unidade é isso que João está falando por isso que eu tenho todo o cuidado necessário fazer isso aqui até dar sono em você até dar sono ô pastor isso aqui dá é sono em mim mas é porque nós não temos o hábito de sentar para ouvir a palavra de Deus vocês entenderam agora nós fomos a assembleia de Deus ela depois foi mal habituada e muitos movimentos não querem tem irmão que fica impaciente quando você está explicando bíblia ele fica impaciente tem irmão que fica dormindo agora se eu chegasse epa aqui um sete aí pronto é mistério pastor não tem nada de mistério nada 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 é porque crente gosta dessas mungangas crente não quer bíblia crente quer munganga pode observar um pregador um pastor está pregando bíblia os crentes não querem agora na hora que ele diz pronto caiu uma conexão aqui agora eu estou sintonizado com o planeta saturno e uma glória desceu aí você é recrente né nadinha meus irmãos se a bíblia não entrar em teu coração e mudar tua vida e teu caráter tu não vai pra lugar nenhum então se desperta não fique dormindo não é fique dormindo não porque tu dormindo tu não vai aprender a palavra de Deus aí tem um pastor que pregou que diz que é um diabo que entra que senta bem na cabeça da pessoa e aí pega os olhos e puxa pronto mas eu não vou nesse exagero não é um pastor que está explicando como é que o diabo faz crente dormir no culto eu não eu prego a palavra se você tem desejo você vai aprender a palavra de Deus é dessa forma olha a a minha esposa ela está aqui sentada ela a Darian pra vocês terem uma ideia ela já me acompanha aí irmão nós vamos pra 28 anos e ela tem andado comigo pra todo lado aí pregando a palavra pronto e quando eu comecei ela viu que eu tinha esse eu queria também quando eu comecei fazer mungango é fazer mungango fazer macacada fazer palhaçada fazer palhaçada gritar correr é é tremer bem isso irmão depois eu disse não isso aqui não dá pra mim não aí ela às vezes dizia oh mas eu gosto quando você está só explicando eu disse rapaz tu não é do pentecoste não ela disse não eu sou mas eu acho bom quando tu fica explicando eu aprendo mais aí eu disse pronto é verdade mesmo aí pronto Deus irmão quem opera é a palavra quem opera é a palavra se a palavra não operar quem é pronto e às vezes eu entrar no movimento aí eu botava os crentes e aí fazia os olhos aí quando eu terminava tinha uns três irmãos blá 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 só os três eu disse não a zoada maior que é a minha que você pode observar tem pregador hoje que a primeira coisa que ele bota é o adiel pra tocar aí ele dá o fundo musical pra ele aqui aí ele fica aqui aí quando o pregador aumenta você pensa que é poder é não é o fundo musical quando termina a zoada é só dele e do tecladista por isso não adianta irmão quem faz o movimento é a palavra agora se ela queimar como fogo arder no teu coração e na alma aí sim aí tu pode glorificar a Deus eita meus irmãos é coisa boa aí pronto aí eu disse não se Deus quiser batizar quem batiza é ele se Deus quiser curar quem cura é ele então eu não vou fazer isso é a palavra então observe aí vamos lá Léo Adiel coloca aí aqui ó olha veja bem então número 7 cuidado com isso a saudação eu já expliquei aqui como foi a saudação de João e aí você tem os 7 espíritos de Deus 7 espíritos não é que Deus tem 7 espíritos na verdade aí é uma expressão simbólica que fala apenas da plenitude do espírito de Deus o espírito de Deus é pleno o espírito de Deus conhece tudo eita glória a Deus é por isso que eu estou dizendo aqui meus irmãos que eu sei que tem um Deus no céu que dirige a história e que o espírito dele prescuta tudo eu tenho que ficar na graça e na paz ficar tranquilo eita glória a Deus e aí eu coloco aí que essa expressão essa expressão que você tem aí os 7 espíritos da parte de Deus não somente fala da plenitude do espírito quer ver coloca aí Léo Apocalipse 3 primeiro plenitude do espírito vai lá como é que diz e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas conheço as tuas obras que tens o nome de que vives e estás morto quem dirige tudo é Deus na história e ele tem o espírito pleno dele que está executando tudo ele conhece a igreja que está viva mas ele conhece a igreja que está morta ele conhece o crente que está firme em Deus mas ele conhece aquele que já morreu há muito tempo irmão deixa eu dizer uma coisa sabe o que um pastor deve fazer na igreja pregar o evangelho ensinar os crentes ficar tranquilo porque quem vai fazer o trabalho de inspecionar você investigar você é o espírito santo tem irmão que quer que o pastor investigue ele investigue a casa da irmã aí fica pastor você tem que ver a irmã fulana de tal olhe para ela olhe para a roupa dela quem faz esse trabalho não sou eu o meu trabalho é pregar as cartas que foram escritas quem investiga tudo é o espírito santo de Deus ele vê tudo olha aí que coisa linda aí você pode colocar aí também 4 ou 5 do mesmo livro 4 ou 5 lê aí eita coisa boa e do trono saiam relâmpagos e trovões e vozes e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo as quais são os sete espíritos de Deus quem vê tudo irmão é o espírito santo ele conhece tudo tu que está aqui dentro em pecado não precisa estar apontando teu pecado o espírito santo está te vendo tu que estás aqui dentro é casado mas está indo para um hotel com outra mulher o espírito santo está te vendo eu não te vejo eu não prescuto mas o espírito santo está te vendo o espírito santo está te vendo viu aí é a plenitude 5 ou 6 coloca aí no mesmo livro 5 ou 6 vai e eu leio e eis que estava no meio do trono dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro isso como havendo sido morto e tinha sete chifres sete olhos que são os sete espíritos de deus enviados a toda a terra pronto aí plenitude plenitude de deus aí pronto então o que você tem aqui você tem um deus que age na história mas você tem um deus que está observando tudo se você pegar zacarias capítulo 4 ele fala do candelabro que tinha sete lâmpadas e quando ele fala desse candelabro que você está vendo aí é uma referência ao espírito santo de deus aos olhos do senhor que passa sobre toda a terra eu estou pregando aqui nesse momento mas o espírito santo ele te entende ele te vê ele te conhece lê aí coloca lá zacarias 4 6 pra gente encerrar respondeu e me falou dizendo esta é a palavra do senhor azorobabel dizendo não por força nem por força nem por violência mas pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos deus eu estou aqui pai eu estou ouvindo a tua palavra o pastor zel está pregando ali espírito santo tu me vê coloca aí o salmo 139 tu me vê espírito santo tu conhece a minha vida espírito santo não precisa eu botar força não precisa eu botar força não por força e nem não precisa eu fazer violência pegar a cabeça do irmão e sacudir receba 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 não não é por força tu quer dizer abra a tua vida e diz me visita espírito santo oh aleluia ele vai entrar e vai te dar poder olha aí senhor como é que ele diz tu me sondaste e o que mais tu me conheces vai bota vai tu sabes o meu assentar eita quem sabe é ele e o meu levantar é ele que vê de longe entendes o meu pensamento aonde tu entra ele já sabe o que tu pensa vai cercas o meu andar e o meu deitar vai e conhece todos os meus caminhos vai não havendo ainda palavra alguma na minha língua eis que logo oh senhor tudo conhece tu sabe cadê Adiel bora isso aqui irmão é é é irmão isso aqui é pra quem quer ser crente não é o pastor ficar na igreja meus irmãos crie vergonha tem pastor que gasta tempo quem tem que fazer a obra é o sete espírito de Deus ele é quem vê prega a palavra e deixa ele mover vidas é assim como é que diz senhor eu sei que tu me sonda não é quem é que sabe aqui ajuda quem sabe conhece vai vem aqui quem sabe quem sabe vem quem sabe aqui irmão é coisa do céu olha eu vou te dar olha pra mim aqui olha pra mim aqui olha igreja se você meu irmão é crente olha pra mim aqui irmão não precisa tu ficar porque tem crente que vem pra igreja hoje que ele quer que as pessoas vejam que ele é crente é pode ficar bem aqui tem deles que vem todo arrumadinho empanadinho aí ele não fala ele quase não fala com ninguém diz tão santo que é não é assim aí ele fica aqui pronto o espírito santo te conhece cabra ruim tem delas que é uma folia aí pronto o espírito santo o espírito santo tá aqui meu irmão pode tu me enganar com pulo pode tu me enganar com roupa mas ele te sonda quando nós chegamos aqui nas sete igrejas quem vai mostrar o defeito da igreja é o espírito santo como é que diz senhor eu sei que tu me sonda eita Deus sei também que me conheces adora ao senhor se me assento me levanto eita Deus é isso tu conheces meus pensamentos eita ele sabe quer deitado ou quer andando eita rapaz que coisa boa aleluia sabe todos meus passos sabe vamos adorar e antes que age mil palavras aleluia sei que tudo me conhece eita Deus diga a igreja senhor eu sei que tu me sondas ele aleluia eu sei que tu me sondas oh Deus oh Deus oh Deus oh Deus eu sei que tu me sondas senhor eu sei que tu me sondas aí você aí você está lá no quarto Deus tu me conhece tu me cercaste sem voltar sabe da minha vida senhor tua mão em mim repousa aleluia tal ciência é grandiosa é não alcanço de tão alta se eu se eu sumo até o céu aleluia sei que ali também te encontro se no abismo está minha cama lá como Jonas sei que ali também me amas ele te acha lá né sei adore a Deus eu sei que tu me amas senhor 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 eu sei que tu me sondas que coisa boa ele vai lá eu sei que tu me sondas senhor eu sei que tu me sondas eita Deus senhor eu sei que tu me sondas quem glorifica a Deus olha pra cá tá filmando aí direitinho deixa eu dizer uma coisa aqui pra igreja e pra o Brasil pastor pode ficar no público de igreja pregando exigindo pro crente não faça isso não faça isso botando auxiliar pra investigar pra vigiar crente não vai funcionar nunca agora se ele prega a palavra e o espírito santo de Deus que está no controle no comando de tudo entra é ele que vai lá rapaz tu tá pensando errado esses teus pensamentos aí o senhor não aprova vocês sabiam que o espírito santo está agindo coloque aí Léo 2.4 de Hebreus o espírito santo faz esse trabalho e eu vou encerrar com isso o espírito santo ele ele está presente como é que diz testificando também Deus com eles isso por sinais isso e milagres isso e várias maravilhas e dons do espírito santo distribuídos por sua vontade quem faz é o espírito santo pela vontade dele ele está agindo entre nós irmão deixa o espírito santo trabalhar deixa ele trabalhar 14.32 de 1 Coríntios olha aí o espírito santo ele está agindo o problema é que eu quero usar o espírito santo é tem irmão que diz assim irmão o pregador ali o fulano de tal dos anzóis ele na hora que ora Jesus batiza agora ele carrega o espírito santo o que eu saiba quem faz é o espírito santo como quer distribui quando ele quer aí hoje tem irmão que anda com isso o irmão ele tem um dom na hora que ele bota a mão na cabeça da pessoa a pessoa recebe o espírito santo está errado porque a bíblia diz é para quem busca é para quem tem sede não é para quem bota a mão porque depende da tua sede se tua sede for grande Jesus mata ela agora se tu vem para o culto na hora que chega senta dorme até dizer amém não é aí pronto é até bom porque tem ar-condicionado em beleza aí aí vai tu encostar aí vai lá como é que diz e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas está sujeito e 12 e 11 coloca aí do mesmo texto 1 Coríntios 12 e 11 a gente encerra aqui mas um só e o mesmo espírito olha mas um só e o mesmo espírito que faz o que opera todas estas coisas quem opera é o espírito santo meus irmãos e o que mais repartindo particularmente a cada um como quer quem é que reparte olha igreja leiam bíblia meus irmãos não irmão ali tem um dom irmão tem irmão que anda com isso irmão irmão fui na casa do irmão fulano de tal a irmã tem um dom na hora que chega lá irmão deixa eu dizer o diabo está usando pessoas aí que você pensa que é de Deus usando para você não vir culto usando para você andar atrás de profecia usando para você andar usando para você não andar lendo palavra quem faz isso é o diabo aí tu não lê bíblia tu não lê nada porque tu fica só atrás disso eu fui ali o irmão o irmão falou um dia desse sua irmã parou de ser aonde aí a pessoa pegou a mão dela aí começou a ler olha eu estou assim mesmo todinha lendo a mão dela quem era o diabo meus irmãos e tem muito irmão que anda com isso é eu morava em Coroatá aí surgiu um bruxo aí lá perto de uma cidade que eu não vou dizer o nome aí fui visitar uma irmã que eu soube que ela estava doente eu disse irmão padre senhor padre senhor aí ela falando comigo pois é pastor eu fui lá naquele dia o senhor orou mas aí eu fui ali na cidade pastor tem um moço lá que faz umas garrafadas aí eu fui né pastor juntar a oração com a garrafada eu disse é pode ir só que tu não vai ser curada nunca aí ela misturou minha oração com a garrafada e com tudo então tem crente assim meus irmãos tem crente olha irmão você tem que ficar na palavra palavra porque a palavra é a verdade se você for por esse lado aí pronto um dia desse eu estava assistindo um jornal e uma eu não vou citar o nome dela aqui com respeito que hoje todo mundo fala mas tinha uma cantora famosa do Brasil que ela disse eu tenho um negócio comigo ela disse eu não sei explicar o que é que quando eu olho para uma pessoa eu vejo tudo dela eu digo tudo da vida dela às vezes eu digo até o que vai acontecer com ela vocês já imaginaram o que é isso irmão é por isso que tu tem que ficar é com a palavra com a palavra deixa ninguém estar lendo tua mão o que é que tu quer lendo tua mão eu irmão eu faço a questão de nem estar querendo saber eu só quero saber que Jesus vem buscar a igreja e que aí eu vou pronto eu queria saber o que vai acontecer comigo amanhã pronto o irmão disse para mim pastor já tem uma medicina aí que o senhor faz o exame e ele diz quando você vai ter câncer eu disse irmão o que é que eu quero com um exame desse irmão pois é e tem muito crente aí que anda atrás só querer saber que dia vai morrer irmão viva a tua vida que Deus te deu glorificando o nome do senhor amém Deus abençoe a todos nós vamos orar aqui pastor já adriam ora aqui nós estaremos encerrando aqui nossos irmãos da internet